Música 10 ruínas para o sucesso São 52 ensinamentos práticos, inteligentes e eficazes 52 dias de reconstrução A décima pedra para que você saia da ruína É não se turbe Esta foi a ordem do Senhor Jesus Acompanhe comigo o texto sagrado No Evangelho de João, capítulo 14 No versículo 27 Quando diz Deixo-vos a paz A minha paz vos dou Não vou lá dou como o mundo a dar Disse ele Não se turbe o vosso coração Nem se atemorize Você sabe o que significa turbar? A palavra turbar Porque a ordem foi justamente Não se turbe o vosso coração Turbar significa inquietar, perturbar, transtornar E quando é que você e eu podemos estar perturbados? Obviamente, quando recebemos, por exemplo, uma notícia trágica Ou vemos, ou ouvimos o que não nos agrada, não é verdade? Quando somos decepcionados, ameaçados Para quem busca a paz A paz tão desejada por todos A paz que o dinheiro, por exemplo, um relacionamento Ou a saúde pode oferecer Naturalmente, não consegue ter a paz Quando passa por uma situação adversa Já seja na saúde, no trabalho Ou na vida econômica Ou seja, esta paz que o mundo dá Que o mundo nos oferece É uma paz passageira Que faz com que você e eu Cedo ou tarde Estejamos turbados Perturbados Transtornados Preocupados Angustiados Mas você pergunta assim Será que é possível Eu não me perturbar Com uma notícia trágica Com uma decepção Com um problema Sim, é possível Não quer dizer Ou não quero dizer com isso Que você não vai sentir tristeza Não vai se sentir decepcionado Ou frustrado Mas quando você confia em Deus E essa confiança é acompanhada de obediência De atitudes Sobre a sua palavra Então você obedece E por pior que seja A sua situação Você tem uma força interior Imaginável Você tem uma coragem Uma disposição Para buscar a Deus E fazer aquilo que só você Pode fazer por si só Tudo está Nas suas mãos É isso mesmo Você talvez se pergunte Tudo então depende de mim Da minha decisão Sim, está nas suas mãos Busque a Deus Busque a Deus Porque momentos difíceis virão E a paz de Deus Só está com os que procuram No caso A Deus Nos momentos Não apenas Ruins da vida Difíceis Mas também nos momentos bons Então Não espere que surjam momentos ruins Para você buscá-lo Busque-o agora Como fez Neemias Como fez Neemias Por exemplo E quando surgiram os momentos ruins Ele estava revoltado Ele estava em condições Para não permitir que nada Nem ninguém tirasse a sua paz Mas fizesse com que reinasse a paz Não apenas em sua vida Mas também em todo o país Em todo Jerusalém Em todo Israel Então Veja que o Senhor Jesus Ele afirmou Dizendo A minha paz Vos dou Ele não disse A minha paz Eu darei Ele falou no presente Eu dou agora Agora Você que tem que decidir Recebê-la Ou rejeitá-la Ele está dizendo Eu dou a minha paz Eu dou a minha paz agora Neste exato momento Que você escuta a minha palavra Mas como se eu ainda tenho problemas Se eu tenho dificuldades Se eu tenho ainda objetivos para alcançar Se eu tenho sonhos para realizar Se você crer No Senhor Jesus Como o príncipe da paz Então ele entra em você aí agora E faz com que você Sinta-se firme Forte Faz com que você Sinta-se seguro E você passa a ter paz Apesar das circunstâncias Serem adversas Neemias Ele estava revoltado Contra as ruínas De 152 anos Imagine só você Quantas gerações Uma geração São 40 anos Quer dizer Mais de três gerações Estavam literalmente assolada Arruinada Humilhada Destruída Mas ele estava em paz Consigo mesmo Porque Ele estava em paz Com Deus Ele estava revoltado Contra aquela situação E ele não permitiu Que aquelas muralhas Que estavam em ruínas O afetasse Ele não permitiu Que as pessoas Que estavam desanimadas Oprimidas Tristes O contaminasse Não permita que nada Nem ninguém Contamine A sua fé inteligente Mantenha-se em paz Mantenha-se em paz Em equilíbrio emocional Espiritual Participe deste propósito De reconstruir a sua vida Sair das ruínas Para o sucesso Isso depende de você Receber esta paz Não a paz que o mundo Nos oferece Como disse Jesus Não voladou Como o mundo No caso Nos dá Nos oferece Não se turbe O vosso coração Nem se atemorize Não tenha medo Neemias Ele disse Estas mesmas palavras Para o povo Não se atemorize Não se deixe influenciar Pelos que vocês Estão a ver Não se deixe influenciar Pelo que vocês estão a ouvir Não se deixe influenciar Pelo que vocês estão a sentir Espero que você tenha entendido Se esta mensagem Te ajudou Então compartilhe Com seus familiares Amigos E conhecidos Nas redes sociais Por exemplo Das ruínas Para o sucesso São 52 ensinamentos Práticos Inteligentes E eficazes 52 dias De reconstrução Vá ao centro de ajuda Mais próximo de si Ainda hoje E participe Neste propósito De reconstruir A sua vida Das ruínas Para o sucesso Tudo dependerá Com quem você Se vai aliar Até amanhã Ainda hoje Ainda hoje Legenda por Sônia Ruberti